Neste vídeo, a exposição de um assunto que gera acaloradas discussões há muitos anos, o Dia do Senhor, sábado ou domingo. Esta matéria foi publicada no Jornal Mensageiro da Paz em maio de 1973. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Existe uma seita religiosa que vive reclamando e insistindo que o dia de sábado, o sétimo dia da semana, é o dia que deve ser guardado pela Igreja. Para iniciar, lembramos aos leitores que a Igreja de Cristo nada tem a ver com o dia da lei dada ao povo de Israel. Tal seita parte da declaração falsa, como em muitos outros pontos de sua doutrina. Afirmam que o sétimo dia da semana era o verdadeiro sábado da Igreja até o tempo de Constantino, o Grande, e que esse imperador trocou o sábado pelo domingo. Também afirmam que um Papa foi quem fez isto. Isto é uma declaração falsa e não está de acordo com a história. Isto significa que desprezam muitas evidências históricas notáveis, que são como monumentos da ressurreição de nosso amado Senhor. Para ajudar os crentes mais fracos, que não conhecem as verdades a respeito do primeiro dia da semana, e para defender os sinceros dos ataques cruéis dos modernos gálatas, vejamos as evidências históricas. Alguns afirmam que Constantino mudou o sábado pelo domingo, no ano 321 d.C. Qual o verdadeiro testemunho da história? O famoso historiador da Igreja Primitiva, Eusébio, no ano 315, fez a seguinte declaração. As igrejas, por toda a parte do mundo, observam a prática que tem prevalecido desde a tradição apostólica até o tempo presente. Deste modo, não seria próprio terminar o nosso jejum em nenhum outro dia, senão o dia da ressurreição de nosso Salvador. Portanto, havia sínodos e convocações de nossos bispos no tocante a este assunto, e todos unânimes formaram um decreto eclesiástico, o qual comunicaram a todas as igrejas que o mistério da ressurreição do Senhor deve ser celebrado só no dia do Senhor e em nenhum outro. O bispo de Alexandria, 15 anos disto no ano 300, o bispo de Alexandria afirmou, guardamos o dia do Senhor como um dia de gozo por causa daquele que ressuscitou nele. Retrocedendo 47 anos, encontramos o testemunho do sábio Cipriano de Cártago, que escreveu no ano de 253, que o dia do Senhor eram ambos o primeiro e o oitavo dia. Em seguida, temos o testemunho de Tertuliano, que também viveu em Cártago, e dá um pronunciamento parecido a respeito do primeiro dia da semana no ano de 280. Mais forte, no entanto, é a palavra de Clemente de Alexandria, que no ano 194 escreveu, Irineu, o bispo de Leão, no ano de 178 escreveu, O mistério da ressurreição do Senhor não pode ser celebrado em nenhum outro dia, senão o dia do Senhor. No ano de 160, o ilustrado Berdaçanes, dirigindo-se ao imperador Marco Aurélio Antoninos, escreveu, Onde quer que estejamos, estamos sendo chamados pelo nome do Messias, ou seja, cristãos, e em um dia, o qual é o primeiro dia da semana, nos juntamos, e nos dias assinalados, nos abstemos de comida. Justino Márter, provavelmente contemporâneo do apóstolo João, escreveu, O domingo é o dia no qual todos nós reunimos para terem em nós comunhão, porque no primeiro dia da criação, Deus mudou a obscuridade e o caos existentes e formou o mundo. Também nesse primeiro dia, o Senhor Jesus Cristo se levantou dentre os mortos. Nesse dia, chamado domingo, todos se reúnem, dos campos e cidades, em um só lugar, e a memória dos apóstolos ou os escritos dos profetas são lidos segundo o tempo permite. As mesmas verdades são testificadas por Inácio de Antioquia no ano 110. Outros vibrantes testemunhos. No ano de 74, aparece o testemunho de Barnabé, não o do livro de Atos. Finalmente, Deus disse, Seus sábados presentes não me são aceitáveis. Farei um novo princípio ao oitavo dia, o qual é o princípio de outra época. Portanto, nós também celebramos o dia do Senhor com gozo. Nesse dia, Jesus Cristo se levantou entre os mortos. A evidência culminante. O apóstolo João testifica no primeiro dia, em Apocalipse 1, 9 e 10, onde lemos, Eu, João, vosso irmão e participante da tribulação, estava na ilha chamada Pátimos, pela palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. É impossível interpretar estas palavras com outro significado, além de primeiro dia da semana. Vejamos ainda o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. No primeiro dia da semana, reunidos os discípulos no partir do pão, Paulo os ensinava devendo partir no dia seguinte, Atos 20, versículo 7. É de grande conveniência também ler-se o que está escrito em 1 Coríntios 16, 2. Naturalmente, sabemos que alguns na igreja primitiva procuravam forçar a observância do sétimo dia, eram aqueles que tentavam judaizar a igreja de Deus, os quais pregavam outro evangelho. Sobre eles caiu o anátema divino de Gálatas 6, do 1 ao 9. O Adventismo do sétimo dia é uma continuação moderna dos ensinadores dos templos apostólicos, os quais queriam judaizar a igreja e perverter o puro evangelho de Jesus Cristo. Propagam erros astutos e perigosos em meio à cristandade. Durante a vida de Paulo, eles eram ativos por toda a parte. Encobertamente, entraram nas assembleias do povo de Deus e roubaram a paz. Na província da galáxia, muitos estavam caindo da graça, deixando-se ficar outra vez debaixo da lei por causa desses homens perversos. O mesmo fizeram a igreja em Colossos. Veja Colossenses 2 e 16. Eles estão tão ativos hoje como naqueles tempos. Estão tentando introduzir outro evangelho. O que transcrevemos acima é uma boa arma para usar contra os ataques desses ensinadores, que não somente insistem em que se guarde a lei e o sábado, senão que também ensinaram erradamente acerca da aniquilação dos maus e o estado da alma no além. Acautelemonos dos tais. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos. Tchau, tchau! 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 Amém.